Fala rapaziada, beleza? Começando mais uma videoaula circuitativa aqui no seu canal circuitativo. Eu sou André PJ, produtor musical. Para você que está chegando agora, seja muito bem-vindo. Esse é o canal circuitativo, um canal dedicado à produção musical. Se você está procurando algum macete, tirar alguma dúvida, com certeza você vai achar algum conteúdo lá nos nossos vídeos. São seis anos levando macetes do áudio para que você possa sim conseguir produzir um som de qualidade. Ficou curioso? É só entrar lá nos nossos vídeos. E para você que está chegando agora, clique no sininho, se inscreva no canal, divulgue para os seus amigos. Para que essas informações possam chegar a pessoas que precisam. E lembrando que o circuitativo continua com aquela promoção por apenas R$ 40,00. Você mixa e masteriza o seu som aqui com a gente. Ficou curioso? É só entrar em contato pelo e-mail circuitativobrasil.com circuitativobrasil.com O e-mail e o contato está na descrição do vídeo. Hoje a gente vai mixar aqui um som retrô. Um som do Billy Joy com a voz de Marcos Vini. A gente vai dar uma mixada nessa voz para encaixar ela com a característica do áudio do Billy Joy. Que é um áudio mais antigo, mais retrô. Para que a gente deixe isso bem encaixado, bem na característica do som. Então vamos lá. A gente vai usar o novíssimo mixbox da IK Multimídia. Estou estreando ele aqui em uma mix. Então estou estreando direto para vocês darem uma sacada. Então mais ou menos eu vou tentar encaixar essa voz no som instrumental do Billy Joy. Para a gente deixar o som bem naquela característica antiga. Naquele lance mais retrô. Eu vou usar alguns VS3 que são simuladores de aparelhos mais retrô. Para que eu consiga puxar essa textura. Porque a ideia do som é esse. Sempre que você for fazer uma mix. Você tem que entender o som primeiro. E ver qual a ideia que ele está te puxando. É um som mais antiquado. Puxa para um lado mais antigo. Então você tenta buscar coisas, aparelhos, ferramentas mais antigas. Ou simuladores de ferramentas antigas. Para que você possa conseguir essa textura. Entendeu? Não desmerecendo as ferramentas novas. Claro que você pode conseguir com as ferramentas novas. Mas com uma ferramenta a mais da época. Você consegue chegar rápido ao ponto. Beleza? Então vamos lá. Vamos ouvir primeiro essa voz aqui. Ver como é que está. E depois a gente vai tentar fazer essa mix. Para encaixar essa voz melhor na música. Vou soltar aqui perto da voz já. Vamos lá. Vamos lá. Slow down, you crazy child. You're so ambitious for a juvenile. But then if you're so smart. Tell me why are you still so afraid? Where's the fire? What's to hurry about? You better cool it off before you burn it out. You've got so much to do. Beleza. Vou soltar pedacinhos. Porque senão o YouTube. Qualquer musiquinha. Ele já está tentando travar o vídeo de ser postado. Tá bom? Então como é uma música cover. De um artista conhecido. Que o Marco Divini fez esse vocal. Mesmo assim o YouTuber entende que lança os direitos autorais. Então eu vou mostrar pedacinhos. Tá bom? Só para deixar explicado aí. Antes que alguém pergunte. Pô, deixa o som tocar. Tá bom? Vamos lá então. Eu vou aqui abrir o Mixbox. Tá bom? E vou começar com um equalizador. Eu quero buscar aqui. Eu vou buscar um equalizador Magetro. Que é um Pultec. Eu vou dar um pouco de peso nessa voz. E também um pouco de brilho. Só para deixar uma característica um pouco melhor. Vamos lá. Vamos ouvir. Música 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 Beleza, aqui eu consegui um pouquinho mais de peso. Que era o que eu queria. Eu aumentei um pouco grave na casa dos 100 Hz. E atenuei um pouquinho também. Para deixar um pouco mais fosco. Não deixar com tanta pressão. E aqui no brilho. Eu joguei na casa do 8. 8 kHz, né. Deixa eu verificar aqui. Vamos lá. Vamos soltar de novo. Música 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 Beleza, só para dar aquele brilhozinho, pesozinho na voz, que ela estava mais naquela parte radiofônica, né. E atenuei um pouquinho ali, né. E atenuei um pouquinho ali também os agudos para não deixar tão brilhante. A equalização aqui está legal. Agora eu vou usar, sabe o que? Um saturador. Só que um saturador de tape, tá. Tape cassette. Eu vou usar ele aqui, para que a gente consiga puxar essa característica maior do som retrô, né. Então, isso aqui eu não vou precisar. Vou zerar isso aqui. O fluxo também. Esse outro aqui também não vou precisar de nenhum desses três aqui. Só quero a saturação. E esse outro aqui que eu vou usar. O noise eu vou usar um pouquinho de noise, tá. Vamos ver como é que eu consigo aqui. O que é que eu consigo aqui. Música 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 Ó, já consegui chegar àquela ideia do som mais retrô. Aquela voz meio microfone antigo, né. Telefunk, aquela coisa mais legal. Vamos ouvir o antes e o depois, para a gente poder ver o que aconteceu aqui. Música Música Essa é a que estava antes. Depois. Música Música Então eu puxei, levantei um pouquinho os agudos ali do equalizador, para ela ficar um pouquinho mais brilhante, porque eu quero essa voz realmente pesada, para poder encaixar com o instrumental, então vamos lá, agora eu vou usar o que aqui, eu vou usar um efeito, eu vou usar um efeito de reverb, mas eu vou usar um efeito de room, eu quero um room aqui, para eu poder controlar, esse reverb, deixa eu ver um room aqui, então vou controlar ele aqui, e ver a cadência, até onde eu quero chegar, vamos lá, então vou usar um pouco de reverb aqui, para ver o que eu consigo, vamos lá então, Vamos ver o antes e o depois, vamos lá Isso é o que estava antes, vamos ver agora com o tratamento Slow down, you're crazy child, you're so ambitious for a juvenile, but then if you're so smart, tell me why are you still so afraid? Where's the fire, what's to hurry about? You better cool it off before you burn it out, you've got so much to do and only so many hours in a day Beleza, show de bola, eu já cheguei praticamente onde eu queria, e agora eu vou fechar aqui com o compressor, eu vou nesse 2A, né, que é uma simulação do LA2A, né, tem da Wave também, mas como eu estou usando o mixbox, né, Primeira mix que eu estou fazendo com ele, e estou gostando bastante do resultado sonoro, tá, a textura sonora está me agradando muito Então vou dar uma comprimida aqui, usando o limiter, tá, não vou usar o compressor, vou usar só o limiter, e vou comprimir um pouquinho, para a gente poder assentar um pouco mais, vamos lá Slow down, you're crazy child, you're so ambitious for a juvenile, but then if you're so smart, tell me why are you still so afraid? Where's the fire, what's to hurry about? You better cool it off before you burn it out, you've got so much to do and only so many hours in a day But you know that when the truth is told, then you can get what you want, or you can just get old Eu estou parando aqui, porque o YouTube, se a gente deixar muito tempo, eu já expliquei que ele trava o vídeo, né, ele está dando o lance de direito autoral Qualquer coisinha agora, direito autoral, você não pode mostrar nada, até músicas minhas mesmo, chega direito autoral para mim, mas a música é minha, aí está tranquilo Entendeu? Porque é registrada, as músicas são registradas, e nas plataformas, aí chega, é normal chegar Mas como as músicas são minhas, está de boa, mas eu tenho que ir pausando para poder segurar um pouco esse lance aí, para não dar problema Então, basicamente, eu com quatro módulos, eu coloquei uma voz dentro de uma ideia, né Se a sua ideia for mais moderna, você pode seguir também esses mesmos padrões Com outros equalizadores, talvez, com outro saturador, com a ideia que você quiser E sempre seguindo essa regra, começa com o equalizador, vai equalizando, aí vai, vai devagarinho, fazendo a textura da voz Mas, no final, fecha com um limiter, que sempre vai dar certo, ou um compressor, se você preferir Vai ficar sempre legal Rapidinho, eu encaixei a voz Claro, essa voz, ela foi gravada já com um processamento de compressão Porque eu sempre gravo com um processamento de compressão Já até ensinei isso, já expliquei para vocês que vocês também podem fazer isso Que é bem mais prático, você já tem uma voz mais equilibrada para trabalhar E você trabalha com mais conforto, entendeu Não vai ficar pegando ela lá do iniciozinho, acertando tudo, que dá um pouco mais de trabalho Então, você já tem uma voz mais acertadinha ali E você consegue trabalhar com mais praticidade Beleza? Então, é isso aí Mais uma videoaula circuitativa, só para mostrar aqui um pouco de uma mix rapidinha Com o mixbox da IK Multimedia Muito bom, recomendo Estou utilizando, já comecei a utilizar em algumas produções Essa é a primeira que eu já fiz uma mix com ela E uma mão na roda Beleza? Até a próxima videoaula circuitativa Eu sou André PJ, produtor musical Divulguem o canal para o seu amigo Lembrando que masterização e mixagem Se tiver interessado, é só entrar em contato no e-mail circuitativobrasil.com Um abraço, galera, até a próxima Música Where's the fire, what's to hurry about You better cool it off before you burn it out